Joga a mão e vem! E quer prioridade, exclusividade, para isso acanhar E se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Joga a mão e vem! Eu te lembro, pois bateu meu coração E você voou, deixou minha vida sem chão Eu te lembro, pois bateu meu coração E você voou Só quem tá solteira e joga mais, minha segunda opção Eu te lembro, pois bateu meu coração Eu te lembro, pois bateu meu coração A boneira, o nosso ninho, pois é a aventura Eu te lembro, pois bateu meu coração Eu te lembro, pois bateu meu coração Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Eu te lembro, pois bateu meu coração Eu te lembro, pois bateu meu coração E se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Mas se você quiser voltar pra ser minha diversão Minha fugida, meu lance, minha segunda opção Música nova do Matheus Galarro